Mas o coração é muito emoção, ele vem falar de algo maravilhoso, um projeto sensacional, vem contar histórias pra gente que a gente não sabia. Estamos recebendo nada mais, nada menos que o Matheus, que vem falar de Meros do Brasil, Matheus! Bem-vindo, Matheus! Seja bem-vindo, Matheus. Ele tá aqui em off, contando um pouquinho pra gente do Projeto Meros. Conta agora pra nossa audiência o que é o projeto, o que ele faz. O Projeto Meros é um projeto que nasceu pra conservar uma espécie, que virou uma espécie símbolo da conservação marinha. Então, em 2002, foi decretada a primeira moratória de pesca de uma espécie de peixe marinha. Então, o Meros mudou a chave, o peixe deixou de ser recurso pra virar, de fato, fauna. E aí o Meros traz essa bandeira da conservação marinha. Então, foi a primeira espécie que recebeu uma moratória e, desde então, existe a proteção dessa espécie na costa brasileira. Então, você pode pescar, comercializar, embarcar, comer Meros, né? E aí o projeto atua em diversas linhas de pesquisa, com educação ambiental, com pesquisa, com política pública, né? Voltado pra conservação dessa espécie bandeira, mas também nos ecossistemas que o Meros vive, né? Então, espécie que geralmente tá associada a diversos tipos de ambientes costeiros e marinhos, os manguezais, né? Essas áreas de interface entre o ambiente continental e o marinho. Então, essas áreas de mangue e a plataforma continental marinha adjacente. Então, bicho de grande porte. Então, o Meros, a gente tá falando com um peixe aí que é parente da garopa, daquele peixe da cédula de 100 reais. Ah, tem muito na carteira. O pessoal até fala, né? Por que que é um peixe, né? Que tá na nota de 100 reais. Porque peixe que é bom, nada, né? É dinheiro que é bom, nada, né? E aí, o Meros é uma espécie que é, dentro desse grupo das garopas, né? É a maior do Atlântico. Um bicho que chega a 2 metros e meio, 400 metros e meio. Cara, eu tô com a foto do Meros aqui, aberta. É tipo surreal o tamanho do peixe. Você tá brincando. Quantos anos vive o Meros? O Meros, o estudo que foi feito, né? Se ele não matar pra comer... Exato. Então, assim, o que foi feito nos Estados Unidos, na década de 90, estimar a tima de 40 anos. Mas as garopas, de forma geral, vivem muitos anos. Então, possivelmente, Meros podem chegar a 60, 70 anos. O Zico é o nosso Meros. Só que a gente não acha mais esses peixes, né? Eu sou um Mero. Por isso que vem a... Quando fala, eu sou um Mero apreciador, eu sou um Mero. Exato. Ele não é um Mero peixe, né? Pelo seu tamanho, pela sua imponência, né? Exatamente. Então, é um peixe de grande porte. E você tava comentando ali que ele tá na mesma cadeia ali que a onça pintada, né? É, na verdade, assim, existem os critérios de avaliação de espécies, né? Então, o Mero hoje, ele tá no último nível, assim, de extinção, que é criticamente ameaçado. Uau! Então, ele equivale aí a uma onça pintada, a ararinha azul, no nível de ameaça, né? Isso pra um peixe, que é recurso, que foi recurso durante muito tempo, é muito significativo, né? Então, assim, medidas foram tomadas pra tentar recuperar as populações dessa espécie ao longo da costa brasileira. Não só no Brasil a espécie é protegida. Nos Estados Unidos também, ela inicialmente iniciou a moratória lá. E aí o Brasil, percebendo, né, o declínio da população de Mero na costa brasileira, estabeleceu essa moratória também. Qual que hoje é a principal ameaça do Mero? Olha, a principal ameaça, geralmente, é o homem com suas diversas facetas, né? Então, a pesca, então você tem diversos tipos de pescarias. Então, aqui no sul e sudeste do Brasil, as pescarias subaquáticas, pescando sob agregações reprodutivas, dizimaram populações de Mero, né? E aí você tem, em outros lugares do nordeste do Brasil, você tem pescarias de espinhel, de linha de mão, redes de emale. Associado a isso, a todas as categorias de pesca, você tem poluição e destruição de hábitat. Mero é um bicho que, ele só cresce associado ao manguezal. Então, você tem um aumento, né, da especulação mobiliária, cortando manguezais, que são ambientes cruciais e habitats, né, para diversas espécies que coexistem ali, né? Para siris, caranguejos, diversos peixes. Ele é predador de qual peixe, o Mero? Ele come o quê? O Mero, ele, na sua fase juvenil, come siris e caranguejos, né? E aí, quando ele vai crescendo, tem até registros de Mero comerem pequenos tubarões. Então, assim, no nível trófico, como a gente fala, ele está ali comparado com os tubarões, né? Pedeu um arco de tubarão. Isso é um problema sério também, né? A gente tem visto que os estudos com a contaminante da carne de Mero, que aparece Mero morto na praia, esses animais que nós marcamos, embarcamos, a gente tira uma amostra de músculo, a gente vê que os níveis de contaminantes associados à carne de Mero são muito elevados, que prejudicam a saúde humana, né? Então, assim, as pessoas precisam ter isso em mente, que comer Mero, comer peixes de grande porte, que estão no ambiente marinho, podem ocasionar, de fato, um da generação, né? Você comentou um negócio legal, agora que a gente estava falando, na verdade, fora do ar, a questão da marcação dos Mero, né? Isso. O projeto, ele atua com diversas frentes, né? Aqui no Paraná, a gente já vem monitorando as agregações de Mero que se reúnem agora no verão em grandes cardumes, né? Se reuniam em grandes cardumes. Vem pro carnaval. Exatamente, é um carnaval. Vem pro carnaval. Geralmente, eles estão dispersos e nessa época se reúnem em grandes cardumes, né? E aí, a gente monitora essas agregações e aqui, a gente tem embarcado esses Mero. A gente vai lá, mergulha, passa um anzol na boca desse peixe, embarca ele, aí puxa esse peixe pra cima do barco, né? Faz uma cirurgia com toda a anestesia, ele anestesia esse peixe, deixa ele todo organizadinho no barco pra não ter problema pro peixe e pro pesquisador, né? E aí, marcamos, fazemos uma incisão nesse Mero e colocamos um transmissor que fica emitindo um sinal acústico durante cinco anos. Cada peixe tem um transmissorzinho que é relacionado a ele, né? E soltamos esse Mero. E a gente já monitora esses peixes aí desde 2013, a gente já vê Meros que saem e voltam todo ano pros mesmos locais de agregação reprodutiva. Caraca, interessante. Ou seja, o bicho, ele sai dali, até dia 15 de março eles ficam aqui. Compram um cigarro e voltam, né? Mais ou menos assim. Aí começa lá novembro, dezembro, eles começam a voltar e as fêmeas e os machos voltam pros mesmos locais de agregação reprodutiva. Que interessante. É tipo o carnaval, ele sai, faz folia e volta. Mas olha só, isso é um problema pro peixe, porque ele fica muito mais vulnerável. Porque os pescadores sabem onde são esses locais. As épocas, né? Então assim, é um bicho que é gigantesco. Não tem como não perceber a presença dele. Mas é muito dócil. Você mergulha, o Mero vem do teu lado. Então assim, é um bicho curioso, porque ele tá ali, é o dono do pedaço, como a gente fala, né? Então assim, isso é um problema. Eu acho que ia até perguntar, assim, talvez seja até uma pergunta idiota, que você falou que ele come tubarões, né? Ele ataca os seres humanos? Não tem registro de Meros com ataques, assim, pra seres humanos. A gente até incentiva ou mergulha contemplativo com os Meros. Então assim, hoje diversos locais do Brasil, aqui no Paraná é um desses locais, né? A gente sabe de alguns locais exatos aqui que você mergulha com alta probabilidade de você encontrar Meros. Aqui no Paraná é um local, então a pessoa mergulhar com peixe de dois metros, dois metros e meio, é sensacional. Então o turismo de observação sub com Meros, a gente tá incentivando isso como uma forma de você ou a comunidade ganhar dinheiro com peixe, mas mantendo o peixe vivo, né? Tem isso no Paraná. Então tem essa visitação? Exato. O Paraná, assim, tem um problema da água, né? Nem sempre a gente consegue condições de visibilidade de água compatíveis com mergulho de contemplação. Então quando a gente pega 5, 6 metros de água aqui, já é um caribe, né? Se a gente pensar ali em Pernambuco, em Noronha, que pega ali 15, 20 metros de água, não tem nem comparação, mas é possível fazer isso no Paraná. Então diversos operadores já estão estudando e essas áreas são dentro de unidades de conservação de parques nacionais marinhos, né? Então já tem alguns mapeamentos pra incentivar o turismo e regulamentar isso. Pra levar turistas pra mergulhar com os meros aqui no Paraná. E de que forma que a população pode estar ajudando o projeto? Acho que a primeira coisa, assim, é se informando. A gente trabalha muito o nosso foco hoje com educação ambiental, com as crianças nas escolas, formando, né? É muito difícil mudar a concepção de um pescador de tá ali há 40, 50 anos que sempre pescou mero e pesca até hoje, né? Então é mais no consumo. A gente fala muito assim, o que que eu tô consumindo? Da onde que vem aquele pescado? Não só pra mero. A gente pega o mero como essa espécie alvo, né? E bandeira. Mas o peixe que eu tô comendo tá vindo da onde? Ele tá vindo de uma pescaria que é sustentável. Esse peixe tem uma qualidade sanitária adequada pro meu consumo? Pro meu filho comer? Uma mulher grávida, por exemplo, comer uma espécie que tem altos níveis de contaminantes pode dar problema de geração do feto, né? Então tem vários problemas associados a isso. Nascer com uma barbatana. Se informar a respeito disso, né? Então é da origem do seu pescado, da qualidade do seu pescado, né? E aí incentivar sempre, assim, ter nessa questão da conservação marinha. Então o mero hoje leva essa bandeira da conservação. Então a gente puxa essa bandeira. Então, além disso, todos os contaminantes, né? Tipo, ah, tô em Curitiba, tô fora do litoral. Mas as nossas ações aqui muitas vezes chegam no litoral. Chega. Quando eu vou pra baixo, eu cuido bem do meu resíduo sólido, do meu lixo. Eu deixo o lixo na praia, habito o quinto cigarro que eu jogo. Então assim, tá tudo interligado no ambiente marinho, né? Todo mundo faz parte. Quais são as redes sociais pra galera poder tá acompanhando o projeto? Conta aí pra gente. O Mero tá no Instagram, né? Então Mero do Brasil, no Facebook, né? Então todas as plataformas. Então Mero do Brasil você coloca lá. A Bahia tem sempre nossas postagens, sempre levando em consideração diversos públicos, né? Sim. Então o projeto atua com diversas vertentes. Com a parte da educação, com a cultura, com arte, né? Então nós temos os parceiros na Bahia que desenvolvem espetáculos de arena, com shows, com música, com Itália. É Mero no Doom, né? Rapaz, é praticamente por aí. E assim, mas é muito legal o espetáculo, assim, que leva diversas espécies, assim, né? Então são diversas facetas que o projeto atua pra levar a conscientização ambiental a respeito dos ambientes costeiros e marinhos no Brasil. Você de onde é, Matheus? Eu sou da Bahia. Da Bahia, né? Eu vim pra cá em 98, já mori aqui seis anos, Santa Catarina. Depois eu voltei a Bahia e tô aqui, casei com Curitibana e continuo. Ah, que legal. Ivete ou Cláudio Leite? Ivete ou Cláudio Leite? Ah, Ivete, né? Bebeta, né? Matheus, muito obrigado por compartilhar pra gente aí o projeto Meros do Brasil. Então, galera, já vai lá, já acompanha e tudo começa dentro de casa, né? Com a conscientização. Matheus, muito obrigado. Eu que agradeço, Matheus. Matheus, do projeto Meros aqui na hora boa do seu rádio.